Começando mais um vídeo de Sankseye Awakening, vamos conferir nesse vídeo as novidades do servidor global, inclusive do servidor chinês, que chegou um cosmo lendário lá também. Além disso, a gente vai tentar minha sorte aqui no CR do Alonis. Será que eu vou conseguir tudo no primeiro dia? Será que ele vai sair mais caro? Vou ter mais sorte que vocês ou não? Vamos gravar aqui em vídeo e deixar registrado aqui no YouTube também. Então beleza, começando aí com o banner da deusa Eris. Hoje é a segunda vez que estou gravando esse vídeo, porque eu esqueci de gravar, mas agora é 10 da manhã. O que acontece? Ela não estava disponível até as 10 da manhã, então quem deu tiro hoje de 7 às 9h59, possivelmente não pegou nenhuma restituição e nenhum fragmento dela. Para pegar a restituição, vai ter que gastar sumo de novo, isso já aconteceu comigo uma vez e já deixei a cala aí para quem deu essa misplay aí para vocês, tá? Então resetou também a restituição dela de terça para quarta-feira, então se você estava lá com 200, 300, 400 para pegar a próxima recompensa, zerou. Vai começar desde o zero novamente. Temos aí o Sapuro e do Alonis, né? Chegou aí o CR dele. Temos aqui a manopla da maça dourada, que é uma boss fight da deusa Eris. Eu gravei, né? Anteriormente, mas gravei não, eu achava que estava gravado, mas enfim, a única característica que você vai prestar mais atenção é que ela não acumula debuff. Então quando ela joga, ela limpa todos os debuff também. Então seria mais isso. Diz lá que ela tem confusão, mas ela não está aplicando confusão na minha formação, não sei porquê. Enfim, temos a Rosa de Promessa, que é um evento que dá para ganhar bastante diamante. O banner do PVP Melee deveria estar na semana passada, mas não apareceu, mas está aqui na segunda semana para a gente ver como que era para ser o banner semana passada. Enfim, teve isso daí. Referente ao mercado, temos aqui a loja da Pandora e pacote, não temos nada assim tão fora do tradicional também, né? Alguns itens da semana aí também. Temos o registro do santuário, que é aquele evento que a gente consegue pegar todas as recompensas e libera três missões até domingo para fechar as 15 estrelas. Para fechar as 18 estrelas, somente patchwing é onde tem um dos melhores custo-benefício para adquirir um livro azul aqui do game, que é só você comprar três missõezinhas aqui. Lembrando que caso você for caixar, você é cash, compra aí cupons no game, não esqueça de dar aquela moralzinha e também participar do cashback da Apetoid. Lá, quanto mais você compra cupons, mais você vai aumentando o cashback que você tem na Apetoid também. Lembrando que na próxima atualização, dia 28, teremos também o bônus no dia, né? Então, além da cashback que você já tem lá de status no seu Apetoid, você também terá um bônus extra também. Eu deixo todas as informações, link na descrição dos vídeos, como que funciona esse cashback bônus também, como baixar o Apetoid, que é uma loja de aplicativo para baixar jogos e ter cashbacks, ok? Hoje, a partir de meio dia, você poderá também ver aqui a próxima rotação da loja estrela, que teremos aí a skin do Araia Chique, que não dá as caras aqui no banner, tem muito, muito tempo. E também o check de vídeo para quem quiser mais um upskill. Então, a Ares foi resetada aqui, o Sobana, então temos aqui, novamente, essa animação lindíssima dela. Eu ainda estou na minha luta das 40 de Ares, infelizmente, até hoje não peguei a minha deusa Ares, mas eu estou fazendo aquele compilado, e quando eu pegar ela, vocês vão ver como que foi aí a minha restituição de investimento para pegar a deusa Ares e meus upskills também, tá? Então, vamos lá. A deusa Ares aí, lindíssima, muito hype com ela, estou querendo muito jogar com ela, mas ela está custando aparecer aqui na minha conta. Então, a loja estrela, se você está vendo até antes de meio dia, se você ainda não esqueceu, tem a oportunidade de pegar. Após meio dia, você já pode pegar a nova rotação e conferir a próxima rotação também. O Alône, ele já está disponível aqui nas armaduras, beleza? Mas, obviamente, o Alône, ele é um EX, ele não aparece aqui na loja de armaduras de Uricál, apenas do Cristal Divino. Então, não fica atualizando, procurando a peça do Alône, não, né, galera? Outro detalhe também, que a gente fica com a expectativa que a exclamação de Atena, ela seja introduzida aqui na rotação após o Thanatos. Então, depois que lançarem o Thanatos, a gente vai ter uma, podemos avaliar se vai ter a exclamação de Atena. Se não lançarem o Thanatos, talvez eles coloquem uma nova rotação com o Alône introduzida e a gente vai ter que esperar mais dois meses, que vai ter que começar, né, todo mundo do Hags até o Thanatos, para conferirmos se o Alône vai ter tido adesão aqui, né, no sistema do game também. As minhas poeiras já estão disponíveis para a chegada dele também. Então, é isso, pode demorar aí de um a três meses aproximadamente, para a gente pegar a exclamação de Atena de forma fria ali na poeira também. É, nas histórias não chegaram nada aqui para a gente, infelizmente, né, aqui também no Lendas também não chegou nada, no Códice de Encarnação não chegou nada, porém no Cosmo chegou, chegou um novo Cosmo aí para o Meta Antifísico. Então, se você está enfrentando muitos personagens de Atena de Físico, chegou mais um Cosmo aí para você pegar Antifísico. Obviamente, de forma free-to-play, ele vai estar lá na... não, de forma geral, tanto free-to-play quanto free-to-win, somente no mercado e dará para pegar algumas cópias desse borrifo aqui da Primavera, quando chegar a bênção da reencarnação e ele esteja incluso no set de seleção da bênção da reencarnação da próxima vez que chegar. Chegou também a Expedição do Satuário, um evento muito da hora, dá para coletarmos bastante recompensas aqui, beleza? E pegar fragmentos de livros azuis, diamantes, flores, pegar personagens que você ainda não tem para fechar o Códice aí da sua conta também. Então, não esqueça de você resetar aqui, né? Então, é bom você logar de manhã, um pouquinho à tarde, se possível, e antes de dormir, para que você maximize a pontuação no evento para que você consiga mais recompensas. Lembrando que esse evento, ele é por servidor e depois que o servidor destrói todo o tabuleiro, normalmente demora aí um a dois dias a média, né? Quinta a sábado já acaba aí, depende da adesão dos jogadores. Ok, vamos aqui no Festa do Castelo, resetou aqui a aprovação de caçada, temos o evento aqui do Alon, mas eu já vou fazer como última mecânica aí do vídeo. Para você completar esse evento, são 6 milhões de dano, consegui 17 milhões de dano com a minha build aqui de boss, de chefe da legião. E no caso, como eu disse para vocês, só fique atento que do boss, que ele fica cancelando aí o cometa de Pegasus, para a gente aumentar o dano lá, então é um pouquinho chato, e você não pode repetir também personagens. Outro detalhe, esse evento está dando um item exclusivo, que é esse aqui, o fragmento de artefato. O que é esse fragmento de artefato? Vou falar agora para vocês, deixa eu só achar aqui onde está a loja de troca, que é esse aqui. Esse fragmento de artefato, ele tem o mesmo texto desse vélo de ouro, e o vélo de ouro serve para quê? Para pegar a skin da Persephone, né? A gente tem que pegar 3 vélo de ouro para pegar a skin da Persephone. Isso quer dizer o quê? Que ele deve ter possivelmente, não estou garantindo, que teremos também uma nova skin exclusiva e pay to win, desta forma também de quem faz recargas no evento da boss fight ali, da deusa aérea, ou futuros boss fights que vai ter também. Então quando tiver 3, teremos aí uma nova skin exclusiva desse evento também. Beleza? O que que acontece? Essa skin aqui pode ser inclusive de um próximo personagem SSX, que deve ser revelado daqui uns 3 meses lá no servidor de teste. Julho é o mês que eles devem introduzir aí o próximo SSX no servidor de teste, para que seja lançado em agosto, que é o aniversário do chinês. Isso aqui pode ser até mesmo um spoiler para a skin do próximo SSX, já que esse evento custa aparecer a cada 2, 3 meses, então até julho já vai ter o próximo personagem SSX, e talvez eles possam coincidir com o lançamento do terceiro boss fight também, de personagem SSX. É apenas especulação, obviamente você pode teorizar que personagem poderia ser lançado com isso? Claro que não, porque isso daqui é uma skin, não uma peça de armadura de algum personagem, então é uma fantasia. Então pode ser para qualquer personagem que está no game, ou que possa ser lançado SSX, né? Porque aqui é somente para SSX, para ser caro desse jeito eles vão fazer para um S. Então seria isso, né? Se vocês quiserem teorizar qual seria o próximo personagem SSX que poderia utilizar a skin, deixe aí nos comentários. Então seria isso aí, para que serve o novo item. Rosas e Promessas é um outro evento que você vai selecionar aqui, que hoje como eu já selecionei, né? Vai selecionar aqui uma das deusas, e você vai fazer essas 3 missões para coletar as rosas brancas. Na medida que você vai pegando aqui, igual tem que ter 3 rosas brancas da Atena, eu resgato e consigo pegar alguns diamantes aqui. Então é um evento para colecionar, pegar, né? Diamantes aí, a gente consegue pelo menos 80 diamantes diários durante 5 dias, então dá uma quantidade interessante. Recrutamento de camaradas, segunda semana, recarregue também aqui, está segunda semana, é um evento ok, né? Para quem está querendo aí upskill da Ares. Em Porta das Gemas temos aqui a novidade da Pedra Coniciente, então tem que logar de hoje até domingo para pegar todas as Pedras Coniciente. Temos a troca aí que eu que estou dando sumos na deusas aéreas vou pegar. E tem algumas trocas aqui que não valem a pena, tá? Eu não acho interessante essas novas trocas de gemas por outros recursos que você pega por vigor. Esse aqui a gente não pega por vigor, mas sei lá, né? É uma gema, por isso eu acho que não vale um custo-benefício tão interessante, não. O treinamento ainda permanece, né? A educação temática deu aquela resetada aqui, por exemplo. E acabou, né? Referente às novidades do servidor global, seria essas. Referente ao servidor chinês, acrescentou o novo Cosmo Lendário. Amanhã eu devo trazer um vídeo de teste para vocês desse novo Cosmo Lendário, que é o seguinte. O que ele vai fazer? Se nenhuma energia for usada nesta rodada, aumentará permanentemente o dano em 40% por duas rodadas. Quando empilhado até o número máximo de camadas, ignore 10% da defesa do alvo. Então, é um aumento absurdo, por exemplo, para uma equipe que não gasta energia. Será que dá para montar alguma formação interessante que não gasta energia? Deixa aí nos comentários, que normalmente eu só via isso com o Saga Maligno. E vamos ver se o Doku... Não, mas aí a gente vai ter que gastar energia de qualquer forma. Então, vamos ver como que faria aí uma build que daria para utilizar isso. E eu vou fazer alguns testes, amanhã eu trago um vídeo aqui para vocês, beleza? Então, seria isso. E para fechar, vamos fechar aqui com o meu Alone. Será que eu vou pegar aqui o meu Alone já nesse vídeo? Então, vamos pegar aqui a espadinha dele e ele me deseja muita sorte, né? Porque afinal de contas eu sou free to play e a gente só consegue as pedras no ciente e esquipando aí um ou dois personagens aqui. Então, eu esquipei Tanato, esquipei Esclamação de Atena para dar uma sobrada. Então, vamos lá. Que a sorte esteja no meu lado e foi, primeira espadinha. Ai, que inferno, né? Tem que ter o inventário lotado. Agora vai, agora vai. Então, eu estava com 102, deixa eu até anotar aqui, ó. 102, vamos ver quantas pedras que eu vou gastar para pegar tudo aqui então, hein? Vamos ver, vamos ver. Ah, e vai ficar travando o meu inventário porque vai pegando peça. As peças vão ficar travando o meu inventário toda hora. Mas vamos ver. É, por enquanto nada. Poxa, está em 5 e 5, hein? Ah, beleza. Agora foi em 10. Que tem vezes que crita, né? E aí, sobe 10. Mas ali a minha sorte não está tão favorável, hein? Ó, pelo menos mais um crítico aqui também. Nada, poderia vir antes do... Como é que fala? Antes do 100, né? Ou vir alguma outra peça dele que seria perfeito. Quando vem uma outra peça, aí o meu custo-benefício ficou interessante da Artemis por causa disso. Eu peguei duas peças que não estavam na seleção. Então, veio aqui a primeira, a espada. Então, vamos aqui na estrela. Eu gastei 10. Gastei 10. Então, beleza. Aqui vamos para 92. Deixa eu anotar aqui quantos que deu cada uma. Então, vamos lá. Vamos vender a... Esse daqui, que isso aqui vai... Deixar bastante chato essa parte de ter que ficar dividindo ali. Mas vamos lá. Vamos mais uma aqui. Cadê as outras peças do Alone? Que não vem, obviamente, as que eu já peguei também, né? É mais da hora, no início, que você tem menos possibilidade de pegar repetida. Cadê? Ah, e lembrando, esses eventos também de skins. Eu skipei as de skins também, né? Para eu ter esse tanto de coisa aqui. Eu só gastei da Artemis e desde a Artemis eu nunca mais gastei. Poxa! E ainda tem um tchan aqui que dá, né? Normalmente. Está muito estranho. Pô, aqui está dando muitos 10, né? Isso aí é muito AP. Ó, tanto de 10. Caramba! Esse aqui foi a melhor rotação. Poxa! Só faltou o último 10 ali para a gente já dar aquela garantida aqui para a gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Você vai ver o último 10 aqui? Veio agora com 78. Não, veio mais caro, né? Esse aqui veio 14, né? Você não está contando no legal aí também. Então, vamos aqui. O seu cinto. Eu não sei se isso chama de cinto, né? Mas, enfim, eu acho que é cinto. Mas, eu tenho quase certeza que o nome... Quer dizer, eu tenho a impressão que o nome não é cinto isso daqui que ele coloca para segurar sua túnica. Vamos lá. Primeiro que eu nunca vi ninguém usando túnica na vida, eu acho. Só se for um cosplay, mas usando assim... Ah, eu vou trabalhar de túnica. Acho que eu nunca vi, não. Ó, agora está dando muitos 10. Isso aí é muito bom. É, só foi eu falar, né? Que aí... Dá zica. Poxa, eles nerfaram aqui mesmo, né? Eles não estão deixando o... É, vir outra peça? Isso aí é paia. Aí vai sair caro, hein? Aí talvez eu fico com muitos poucos aqui. Poxa, é... Isso aqui eles nerfaram bastante, hein? Vamos lá, 10. Nossa, vai sair muito caro o alone. Beleza, saiu o cinto. É, aqui está chamado de cinto. Eu caí para 63, então foi utilizado 15, que é a média, né? A média é 15, então vamos na túnica para ficar faltando sapatinha e asa. Se parecer algum aleatório aqui, se parecer um sapatinho e uma asa, será perfeito. Cara, nossas. Poxa, isso aí é triste, hein? Não apareceu o... Os outros, será que a Artemis estava... Eles não queriam que ele lançasse para pegar aleatório alguma outra peça? Isso é muito sacanagem. Limite de acúmulo. Aí estou falando... Eu que não... Tenho que ir lá no inventário, ficar tirando tanto de coisa, ficar abrindo caixas, é chato pra caramba. Vamos lá. Ó, deu mais 10, deu mais 10. Mais 10. Ah, pô, tinha que vir uns 5 agora. Agora é garantido. Foi para 50, então gastei mais 13. Com um sapatinho aqui dele. Poxa, nenhuma vez veio antes dos 100, galera. Olha que absurdo esse drop aqui, velho. Nenhuma vez, até o momento, antes dos 100. Muita sacanagem desse jogo. O que adianta ter esse drop aumentado aqui, se não vem? Ah, é muita sacanagem isso, velho. Poxa. Há um item que a gente dá valor, né? Vamos lá, continuando aqui. Poxa, o jogo ladrão, velho. É, eu não tenho expectativa de aparecer a asa. Agora a gente sabe que sim, pode aparecer outra peça. E pra minha alegria... Cara, eu tô achando muito flopado isso. Mas eu tinha apenas 20% de não pegar uma peça repetida. E os 20% deu certo. Oh, maravilha. Agora eu fiquei menos triste, embora saia muito caro. Mas pelo menos é uma peça que eu não tenho, cara. Isso aí é muito show. Um FIA, que agora vai vir mais 10, ó. E fechei aqui o meu Arnone, né? Deixa eu ver aqui. Por que deu 5 barra 6 ali? É, aqui deu 6. Mas aqui no evento tá 5 barra 6. Será que é bait aqui do evento? Alvo de oração. É talvez porque eu não contabilizei com a peguei a asa, né? Pra dar um bait aí nos jogadores. Então, sobrou 36. Esse último eu gastei mais 14, beleza? Então, deixa eu pegar aqui a calculadora. 102 menos 36. Eu gastei 66. Acho que foi mais ou menos isso que eu gastei com o Artemis também. Eu tinha a impressão que o Artemis veio mais interessante. Ou porque o Artemis eu peguei peça repetida. Agora eu não sei. Mas é isso. Esse aí, então, foi a minha sorte para pegar o Arnone. Eu não devo adiantar ele aqui, possivelmente, né? Então, vai demorar muitas semanas. É 3 dias para cada peça. Então, vou aguardar ele aí. Naturalmente, sem pressa. E assim que eu despertar ele, possivelmente, eu devo fazer uma live. E também passar as minhas primeiras impressões do Arnone. Mas isso é assunto para abril, né? Então, essa aí foi a minha sorte de hoje. A música sumiu. Só estamos com a trilha sonora ambiente aí dos pássaros e do vento. E gostaria que saiba de vocês aí. Daram sorte ou não nesse evento do Arnone. Comentei o que vocês acharam da novidade. Veio muitos eventos não anunciados. E isso deu uma melhorada absurda aí nessa semana. Então, está uma semana bem da hora no quesito eventos. E é isso. Vou ficando por aqui. Amanhã, se não tiver nenhuma notícia referente ao Sage, deve ser o vídeo do Cosmo Lendá. Devo gravar ainda hoje. Mas eu vou dar prioridade ao conteúdo do Sage. Ok? Então, valeu. Boa quarta-feira. E fui. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Obrigado.